Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, vamos falar um pouquinho de Bright Memory Infinity Que tá chegando aí pra Playstation 5, Xbox Series S e X E também pra Nintendo Switch Eu joguei no Xbox Series S Boa parte ali do jogo, do começo do jogo no caso, né? Joguei cerca ali de duas horas e tudo mais Quero trazer pra vocês aqui as minhas primeiras impressões Dessa versão do Bright Memory Quero pedir desculpas a vocês aí Porque a gameplay que tá rolando pra vocês não é das melhores Porque eu peguei a imagem recuperada do meu canal na Twitch Que foi onde eu transmiti ali cerca de duas horas do jogo Então por conta de eu ter pego essa imagem recuperada A qualidade ficou ruim Porque infelizmente eu acho que a minha internet não tava lá muito boa E acabou que, né, trouxe nessa qualidade pra vocês Mas eu vou contar pra vocês a minha experiência com o jogo no Xbox Series S Se foi satisfatório ou não Nesse vídeo que não é uma análise definitiva Mas é uma análise parcial Ou seja, é um vídeo de primeiras impressões Sobre tudo que vimos nessa versão definitiva desse jogo aí Que já existia, inclusive, uma outra cópia dele Que nós também já vamos falar sobre isso, beleza? Pessoal, vamos lá então falar em primeiro lugar Como é que você vai comprar o Bright Memory Galera, cuidado Se você for na loja do Xbox Existe uma versão que tá escrito somente Bright Memory Essa versão somente Bright Memory Não passa de um prólogo do jogo, ok? Não é o jogo completo essa versão É um prólogo dele Esse prólogo te dá 1000G de Gamerscore Se você fizer, né, os desafios das conquistas E ele te dá toda a mecânica do jogo, né Pra você poder jogar ali e se divertir Eu acho que ele, né, esse preço dele De R$29,95 é um preço muito bom E vale a pena você comprar Se você quiser realmente jogar, conhecer o jogo, tá? Mas essa não é a versão completa A versão completa do jogo Se chama Bright Memory Infinity Edição Platina Essa versão, até o momento da gravação desse vídeo Não estava presente para compra na loja Você encontra o layout, né E tudo mais ali do jogo Mas não está disponível pra você comprar Até o momento da gravação desse vídeo Isso porque eu estou gravando no dia 20 do 7 de 2022 E o jogo sai no dia 21 Mas é estranho porque geralmente Existe ali pelo menos a pré-venda do jogo E no Xbox não está havendo a pré-venda desse jogo Pelo menos não até o momento dessa gravação, beleza? Mas se você quiser comprar aí, então Fica de olho, dá uma procurada na loja Após o lançamento desse vídeo aqui Pra ver se ele já chegou na loja Pra você comprar caso se interesse, beleza? Lembrando que o jogo também está no PC E já tem gente comprando o jogo lá na Steam Tranquilamente, a versão mais completa inclusive, tá pessoal? Agora falando um pouquinho sobre o jogo em si, galera O que eu achei dessa versão completa? Vamos lembrar que eu já joguei Já fiz vídeo aqui no canal Mostrando o Bright Memory lá O prólogo que eu mencionei pra vocês Galera, eu já tinha achado o prólogo muito bom Ele entrega umas mecânicas bem legais e tudo mais E eu achei esse Bright Memory Infinity ainda mais completo Tá certo que eu joguei pouco Mas o pouco que eu joguei Eu já senti algumas diferenças, né? Por exemplo, nesse Bright Memory Infinity Existe uma fase que a gente usa o Stealth E o Stealth funciona bem, mano Os caras conseguiram, né? Quer dizer, o cara conseguiu colocar ali Um elemento de Stealth bem interessante no jogo E pra quem não sabe, Bright Memory É uma mescla de Call of Duty com God of War Com Dark Souls Ele tanto faz semelhança ali com Dark Souls Em alguns aspectos pequenos Mas existe que você encontra ali no prólogo, né? Quando você compra ali aquele prólogo de R$29,00 e pouquinho Você encontra algumas homenagens do desenvolvedor a Dark Souls O jogo não é punitivo como Dark Souls Se você morrer, você não volta lá do início Não precisa recuperar as almas perdidas Nada disso Mas o jogo lembra um pouquinho Um Call of Duty com um pitadinha Uma pequena pitadinha de Dark Souls E principalmente um elemento que eu acho bastante grande no jogo também Além de Call of Duty É o elemento de God of War, né? Que é o elemento Hacking Slash Então, com todas essas combinações Não podia dar errado O jogo tem uma dinâmica bem legal, né? Mesclando esses conteúdos É um jogo que tem elementos de RPG Então você pode dar upgrade nas suas armas Você pode dar upgrade nas magias da personagem É bem interessante como eles encaixaram direitinho E o mais curioso disso tudo, galera É que o jogo está em português, né? Ou seja, está com legendas em português Tem empresa grande que não coloca o jogo com legendas em português, né? Diga-se de passagem Skyrim, até hoje Qualquer versão do Skyrim você não tem Legendado oficialmente em português Você até encontra um mod que traduz Mas você não tem oficialmente um jogo da Bethesda Que é uma empresa gigante Não faz isso pra gente E essa empresa pequenininha Tá trazendo pra gente o jogo com legendas em português Então já merece o nosso profundo reconhecimento, tá? Uma outra coisa muito boa Da gente mencionar aqui Sobre o Bright Memory, galera É que ele foi desenvolvido apenas por um único cara, mano Foi uma única pessoa que fez o jogo E cara, por um jogo Por ser um jogo que foi feito por uma única pessoa Ficou um trabalho muito bom E sabe o que é mais curioso? O cara nem é um desenvolvedor profissional Sim, o cara não é um desenvolvedor profissional É um cara autodidata Que simplesmente conseguiu desenvolver um jogo Que se fosse melhor explorado por uma empresa grande Como a Microsoft, por exemplo Que desse ali toda liberdade criativa E que desse recurso Esse seria um jogo AAA incrível Mas não, é um jogo indie Só que é um indie, cara Nossa, muito bom Principalmente se nós levarmos em consideração O cara não teve uma grande equipe pra fazer o jogo O jogo foi desenvolvido por uma única pessoa, tá galera? E eu fico realmente orgulhoso desse trabalho Eu já falei sobre isso Já contei a história do jogo aqui no meu canal pra vocês E galera, o jogo em si Será que vale a pena, né? Ele foi feito por uma única pessoa, aliados Mas e aí? É jogável? Dá pra jogar? Dá pra se divertir? Galera, é o seguinte É um jogo extremamente criativo O cara conseguiu combinar elementos de hack and slash Então você sai na porrada Dando espadada nos inimigos Só que você não pode se acomodar só na espada Porque tem uma hora que você não consegue dar espadada Porque ele conseguiu colocar aquela pitadinha de Dark Souls Onde você gasta energia Se você ficar dando muito espadada Então você tem um limite pra usar suas magias A única coisa que você pode fazer ali direto É esquivar e defender sem gastar energia Mas pra você ficar apelando na magia Não dá, entendeu? Então ele faz você O jogo obriga você a misturar Tanto a parte de Call of Duty Que é o tiroteio frenético E também a parte de Dark Souls E também de God of War Onde você vai ter que sentar a bolacha nos inimigos Sentar a porrada em todo mundo ali Sabendo na hora certa de dar porrada A hora certa de dar tiro Tá, pessoal? E é legal que cada inimigo Tem uma dificuldade diferente De você enfrentar Como um bom hack e slash Então você tem que saber Qual arma usar Em qual tipo de inimigo também Bem criativo Bem legal Essa dinâmica, galera Faz com que o jogo seja divertido E sempre tenha Algo diferente pra você explorar Por exemplo, né? Existe uma fase Em que você passa ela Boa parte dela no stealth Você passa escondido Então você tem que vencer todos os inimigos Sem ser vistos ali e tal E cara O cara conseguiu fazer Com que o stealth funcionasse bem Apesar de bem simples A dinâmica e tudo mais Ele conseguiu fazer, cara E ficou muito bom E sabe o que é mais interessante? É um jogo que tem personagens, né? Tem inimigos Que usam espada e escudo E cara Você tá com uma metralhadora E mesmo assim Um cara com uma espada e escudo É forte demais pra você Com uma metralhadora É claro que eu, né? Estou jogando na dificuldade Mais elevada que é permitida O jogo possui quatro dificuldades Né? E existe uma chamada inferno Essa dificuldade chamada inferno Você só libera Depois que você zerar o jogo Né? Como eu não zerei ainda Eu não liberei ela Mas eu já tô jogando no hard Já tô jogando na mais difícil possível E talvez por isso, né? As coisas fiquem um pouquinho Mais complicadas pra mim Mesmo assim, galera Eu acho que no normal Se você jogar Acredito eu Também não será mamão com açúcar Não, tá? Será mais fácil Mas não será tão mais fácil Não E mais na dificuldade Que eu tô jogando Tá bem gostoso de jogar Tá bem desafiador E cara É aquela questão De você estudar O padrão dos inimigos E saber usar O poder certo O tiro certo A porrada certa Pra você poder Avançar Muito gostoso Muito dinâmico Graficamente O jogo tá muito bonito No Xbox Series S Fluindo muito bem Cara Eu não tenho certeza Mas eu acho que tá rodando A 60 FPS sim Porque é muito rápido Não dá nem pra eu perceber isso Sabe? É tão rápido Tão ágil É um jogo frenético Então você nem Jogos com tanto movimento Assim eu tenho dificuldade De perceber Né? Porque Até pra um jogo De 30 FPS Quando é um jogo Muito rápido Você Ele flui muito bem Né? Se o jogo é bem feito Ele flui muito bem Então fica difícil De eu perceber Mas eu acho que tá A 60 FPS sim Tá rodando bonito Tá rodando gostoso No Xbox Series S Eu recomendo sim Tá? Gosta do jogo De tiro Criativo Com elementos De porradaria E tudo mais Cara Esse jogo Vai te divertir Na minha visão Na minha opinião Se você tiver o gosto Parecido com o meu Com certeza Ele vai te agradar Tá pessoal? Então basicamente É isso galera É um vídeo De primeiras impressões Então eu não posso Falar muita coisa Porque tem muita coisa Ainda pra gente descobrir No jogo E eu vou continuar jogando Porque eu gostei bastante E sim Até o momento Da gravação desse vídeo Não tem nada Que eu possa dizer aqui Que desabone o jogo Ou que o inferiorize Tá? Pelo contrário Eu acho surpreendente Que uma única pessoa Conseguiu fazer um jogo Tão legal E tão criativo Essa é a minha visão Minha opinião Se você já jogou Ou está jogando jogo No PC Onde quer que seja Deixa um comentário Pra ajudar a galera Também a decidir O que você achou do jogo Gostou dele Assim como eu gostei Deixa aí a sua opinião Tá bom? Junto com a sua opinião Não esqueça De se inscrever no canal E deixar o like no vídeo Se você tiver gostado Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto